Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvir as Vossas peces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, convosco o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Deus te inspirou, admirável a feição, pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Digo, Senhor. Oh Senhor, sois minha herança e minha graça. Meu destino está seguro em Vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra. E eu exulto de alegria em minha herança. Eu indico o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma me jubila de alegria E até meu corpo no remunso está tranquilo Pois não veis me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem lindes Felícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio a glória e sempre além Meu corpo no repouso Está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvasteis vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos, Senhor, quando velamos O Cristo, nosso corpo repousa em sua paz Oremos Senhor nosso Deus, após as fatigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que por vós renovados nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós, ouvir suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave